Aperta aí, vá. Pode. Vou longe. 65ª Sessão Ordinária, 19 de nove de 2022. Boa noite, novos pares, funcionários e demais presentes. Iniciando os trabalhos desta noite, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Freschi, presente. Fernanda Silva Gimenez. Presente. Francisco Oliveira Silva. Jairso Vieira Cordeiro. Ivo Luperini. Manuel José Fernandes Neto. Osmar Rodrigues da Silva. Patrícia Cristina Caetano do Nascimento. Presente. Iago Leite Queiroz. Confirmada a presença regimental sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 65ª Sessão Ordinária, do segundo ano legislativo da 18ª Legislatura desta doutra Casa de Leis. Solicito aos senhores vereadores a fineza de ficarem de pé para acompanhar o evangelho do dia, que será proferida pelo vereador Osmar Rodrigues da Silva. Obrigado. Boa noite a todos. Evangelico do dia. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, diz Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilínea ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá se tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestais atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dada ainda, mas aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele precisa ter. Palavra da salvação. Glória a vós. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Em discussão. Ninguém querendo discuti-la em votação. Aqueles que concordam, fica como estão. Os que discordam, queira se levantar. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Agora passaremos para o material do senhor prefeito Temos. Mensagem 022 de 2022, que encaminhou os projetos de lei 054 e 055 de 2022. Solicito o regime de urgência especial, solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Mensagem 022 de 2022. Senhora Presidente, senhores vereadores. Através do presente, estamos solicitando os valiosos préstimos de vossa excelência, a fim de que os projetos abaixo sejam devidamente apreciados em regime de urgência especial, conforme segue. Projeto de lei nº 054, de 14 de setembro de 2022. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 26.054,35, referente ao saldo de convênio acrescido de juros da aplicação financeira a ser apurada até a devolução do recurso, referente ao convênio nº 901-003-2020-MMA, firmada com o Ministério do Meio Ambiente, aquisição de um veículo caminhão para coleta seletiva. Justificamos que, para a finalização da prestação de contas do caminhão da coleta seletiva, faça necessário a devolução do valor remanescente em conta. Projeto de lei nº 055, de 15 de setembro de 2022. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 142.500,00, destinado a suplementar a ficha do orçamento vigente. referida suplementação visa o atendimento a despesas com festejo em comemoração do 74º aniversário da nossa querida Guaraçaí, esperando contar com a compreensão e apoio de vossas excelências na oportunidade e reiteramos nosso agradecimento pela atenção que nosso pedido possa merecer por parte dessa Casa de Leis. Guaraçaí, São Paulo, 15 de setembro de 2022. Ayrton José Gomes, prefeito de Guaraçaí. Determino que os projetos de lei 054 e 055 de 2022, de autoria do Executivo, sejam encaminhados comissões competentes para emissão dos pareceres no prazo legal. Ofício do Executivo nº 291 de 2022, sobrescrito pelo prefeito Ayrton José Gomes, em que solicita a retirada do projeto de lei complementar nº 003 de 2022, solicita ao senhor secretário que faça a leitura. Ofício nº 291 de 2022. Guaraçaí, São Paulo, 16 de setembro de 2022. Excelentíssima senhora Patrícia Cristina Caetano do Nascimento, Presidenta da Câmara Municipal, referente ao projeto de lei complementar nº 003, barra 2022, de 8 de novembro de 2022. Presada Presidente, transmitindo a vossa excelência nossas cordiais saudações no momento em que solicitamos os vossos bons préstimos, no sentido de proceder à retirada do projeto de lei nº 003, barra 2022, de 8 de setembro de 2022, que dispõe sobre alteração em cargos e vencimentos do pessoal comissionado e funções de confiança da Prefeitura Municipal de Guaraçaí, da lei complementar nº 004, de 2010, e da Providências. Nosso pedido prende-se ao fato de que o mesmo precisa de adequações. Esperando merecer a valiosa atenção e deferimento da excelentíssima senhora Presidente, ficaremos no aguardo de um pronunciamento a respeito, reiterando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ayrton José Gomes, prefeito de Guaraçaí. Determino que a secretaria proceda à devolução do referido projeto conforme requerido. Como não temos mais material do senhor prefeito, ou de terceiros, passaremos ao material dos senhores vereadores. Emenda substitutiva ao projeto de lei 047, de 2022, sobrescrita pelos vereadores Francisco Oliveira Silva e Adriano Fresca. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Emenda substitutiva ao projeto de lei 047, de 10 de agosto de 2022. Referida a emenda será apreciada na ordem do dia da presente sessão. Requerimento número 058, de 2022, sobrescrito pelo vereador Francisco Oliveira Silva, solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Considerando... Requerimento número 058, de 2022. Considerando que os vereadores desta Casa de Leis possuem dúvidas em relação ao projeto de lei complementar 003, de 2022. Considerando a necessidade de esclarecimento sobre a alteração nos cargos e vencimentos do pessoal comissionado e funções de confiança da Prefeitura Municipal de Guaraçaí, proposta no referido projeto de lei complementar. Requeiro, após ouvido doutro e soberano plenário, que o Executivo Municipal remeta a resposta aos questionamentos abaixo relacionadas devidamente acompanhada de documentos comprobatórios nos termos do artigo 61, inciso 14, da Lei Orgânica do Município, artigo 31, da Constituição Federal e artigo 4º, inciso 1 e 3, decreto de lei 201, barra 1967, e artigo 11, da Lei 8.429, barra 1992. A. Quais são as secretarias existentes na atualidade? B. Quais os nomes dos ocupantes e sua escolaridade? C. Quais os vencimentos mensais de cada secretário, assim como suas respectivas referências? D. Qual o orçamento destinado a cada secretaria e quantidade de servidores públicos por secretaria? Sala das Sessões, 15 de setembro de 2022. Francisco Oliveira Silva, vereador. Em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Tenha a palavra, vereador. Sra. Presidente, novos pares, público que se faz presente, pessoas que nos assistem pela internet. O alvo desse requerimento é justamente esse projeto de lei complementar que o prefeito pediu a retirada. No entanto, provavelmente, senhores vereadores, ele entrará novamente com um projeto de lei complementar com o mesmo objeto. Então, fica assim a necessidade de que esse requerimento seja aprovado, porque, com a resposta desse requerimento, haverá maior argumento e fundamento para que todos os vereadores possam apreciar a matéria quando aqui chegar, especialmente quanto àquelas situações às quais nós ainda não temos conhecimento, como, por exemplo, quantidade de secretaria, nome dos ocupantes, escolaridade, vencimentos mensais de cada um dos senhores secretários e o orçamento de cada pasta e quantidade de servidores públicos. Por quê? Porque nós temos que tratar de forma equânime, de forma isonômica, cada secretário, para que nós possamos ter um melhor fundamento para tomarmos as nossas decisões. Por isso, eu peço apoio dos senhores vereadores para que possamos aprovar esse requerimento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Continuem em discussão. Ninguém mais querendo discuti-la em votação. Aqueles que concordam, fica como estão. Os que discordam, queiram se levantar. Fica aprovado o referido requerimento. Solicita à secretaria que encaminhe e cope ao Executivo Municipal. Requerimento número 059 de 2022, sobrescrito pelo vereador Francisco Oliveira Silva. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento número 059 de 2022. Considerando que esse vereador foi procurado por dezenas de motoristas do município, reclamando do valor pago para restituir os gastos durante as viagens, afirmando que o valor recebido está muito defasado, não cobre as despesas desses profissionais durante as viagens. Considerando que ocorreu um grande aumento no valor das refeições nos últimos anos. Considerando que esses profissionais prestam um excelente trabalho à comunidade. Considerando a necessidade de valorizar esses profissionais, já que o valor recebido não alcança o suprimento de suas necessidades nas viagens. Requer após ouvido o doutor soberano plenário, que o Executivo Municipal remeta a resposta aos questionamentos abaixo relacionadas, devidamente acompanhado de documentos comprobatórios, nos termos do artigo 61, inciso 14, da Lei Orgânica do Município, artigo 31, da Constituição Federal, e artigo 4, inciso 1 e 3, do Decreto de Lei 201, barra 1967, e artigo 11, da Lei 8.429, barra 1992. A. Como os motoristas são reembolsados das despesas de viagem? Quais são os valores? B. Por que até hoje não foi criada a diária dos motoristas? C. Por que não há reajuste do valor? D. Já há alguns estudos em andamento para a criação das viagens dos motoristas? Sala das Sessões, 15 de setembro de 2022. Francisco Oliveira Silva, vereador. Em discussão. Tem a palavra, vereador. Sra. Presidente, nobres pares, público, sra. Presidente, pessoas que nos assistem pela internet. O motivo desse pedido, desse requerimento aqui, é porque já faz vários meses que não foi nenhum, nem dois, nem três vereadores que subiram na tribuna pedindo reajuste na diária dos motoristas. E a gente vê que os alimentos estão subindo diariamente, e pelo que eu estou olhando o orçamento, há uma folga tranquila que pode ser dada esse reajuste facilmente para os senhores motoristas. Eles são profissionais estratégicos na administração pública, eles carregam vidas, eles são profissionais que merecem o maior respeito, e pelo menos alimentar bem, eles têm que alimentar. Daí o motivo desse requerimento. Quero também alertar que os meus pedidos de requerimento estão sendo embasados dentro dos normativos legais. O senhor prefeito não pode demorar a responder ou deixar de responder os requerimentos sob pena de improbidade administrativa. Por enquanto é só, sra. Presidente. Continuem a discussão. Peço a palavra, sra. Presidente. Tem a palavra, novo vereador. Sra. Presidente, nobres pares, quero parabenizar o novo vereador Francisco pelo requerimento, sabendo que eu sou um vereador que sempre defendi o lado dos motoristas aqui nessa casa, e a gente vê a desvalorização que vem acontecendo com esses motoristas, sabendo que a inflação subiu tanto, as alimentações subiram tanto, e a diária deles continua a mesma. E foi conversado com o prefeito, e eu não sei o porquê que ele não sobe, porque não tem motivo por não subir, desde que está gastando aí 142 mil e 500 numa festa da população, numa festa do abacaxi, e mais, querendo mais 160 mil para pôr o brinquedo nas ruas. Então, tem como atender o reclame dos funcionários também, sem nada mais. Continuem a discussão. Essa é a palavra. Tem a palavra, novo vereador. Também concordo com essa palavra do novo vereador Francisco, não é que eu também sou motorista, inclusive fiz uma viagem esse dia, a diária que a gente está recebendo lá, infelizmente, não dá para nada. Eu tive que tirar do meu bolso. E já falei com o senhor prefeito, junto com o Adriano, acho que todos os vereadores aqui, e eu acho que o senhor prefeito tem que tomar uma providência disso aí, rápido, porque, infelizmente, não dá. É muito pouco essa diária de você ir para Rio Preto, R$ 200, ou se você ir para Rio Preto, R$ 30, se você for 150 km, R$ 25. Então, não tem como. Isso aí tem que ser corrigido rapidamente. Por hoje é só. Continuem discussão. Ninguém mais querendo discuti-la em votação. Aqueles que concordam, fica como estão. Os que discordam, queiram se levantar. Fica aprovado o referido requerimento. Solicito à secretaria que encaminhe e cópia ao Executivo Municipal. Indicação 079 de 2022, de autoria do vereador Iago Leite Queiroz. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 079 de 2022. Considerando que o papel do vereador é legislar, fiscalizar e auxiliar o Poder Executivo em suas ações, no intuito de zelar pelo bem do município. Considerando que esse vereador foi procurado por pais de alunos, reclamando da retirada do consultório dentário na escola municipal Valeriano Fonseca. Considerando que é na infância que os dentes começam a aparecer e são muitos frágeis. E que os pequenos podem desenvolver diversos problemas bucais e dentários, como a cárie. Considerando que a prevenção das doenças bucais representa um mecanismo mais simples, barato e inteligente de atenção à saúde. Considerando que um consultório odontológico dentro da escola garantir atendimento prioritário às nossas crianças e principalmente de programas de saúde bucal coordenado pelo dentista. Indico ao senhor chefe do Executivo Municipal que seja reavaliada a reinstalação de um consultório dentário na escola municipal Valeriano Fonseca a fim de garantir atendimento estudantário aos pequenos munícipes guarassaienses. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2022, Iago Leite Queiroz, vereador. Indicação número 080 de 2022 de autoria do vereador Francisco Oliveira Silva solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 080 de 2022. Considerando que o senhor prefeito encaminhou o projeto de lei criando cargos de secretarias e aumentando o vencimento dos secretários de obra no percentual em torno de 14,3%. Considerando que temos em torno de quase 400 servidores municipais que ficaram privados desse aumento. Considerando que ainda é tempo de ser aprovado o projeto de lei supersitado e ao mesmo tempo conceder o aumento a todos os servidores municipais, fato que trará isonomia e equidade sem distinção. Considerando que para evitar injustiça o aumento em torno de 14,3%, deveria contemplar a todos os servidores municipais. Indico ao senhor, indico ao chefe do Poder Executivo Municipal que conceda aumento de 14,3% a todos os servidores públicos municipais, condicionando esse aumento ao aumento nos vencimentos do secretário de obras, fato que alegrará a todos os servidores municipais. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2022. Francisco Oliveira Silva, vereador. Determino que todas as indicações sejam encaminhadas ao Executivo Municipal. Terminado ao material de expediente, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos inscritos para fazerem uso da palavra em tema livre. Ívo Loperini. Manuel José Fernandes Neto. Peço a palavra. Tenha a palavra, vereador. Senhora Presidente, nobres pares. Público presente e a todos que nos assistem online, o meu boa noite. Eu não poderia começar minha palavra de outra forma se não fosse pedindo licença ao vereador Iago para lavrar meu nome abaixo do seu discurso na sessão passada, pois o senhor deu uma aula de maturidade, uma aula de bom senso e de moralidade aqui com as suas palavras. Parabéns, vereador Iago. Faço de todas as suas palavras, sem tirar e nem colocar uma vírgula sequer, as minhas. O senhor está de parabéns e foi crucial para aquele momento, momento na semana passada, de tamanha imoralidade, Guaraçaiense, onde chega o projeto que todos sabem, aumentando o salário do filho do próprio prefeito. Parabéns, vereador Iago. Confesso que ao ver o vídeo, todos sabem que não estive na sessão de corpo presente, pois estávamos de isolamento social devido à suspeita de Covid, mas me orgulhou muito ouvir as palavras de vossa excelência e as faço como minhas. Parabéns mesmo, de verdade. Bom, mais uma vez o projeto da imoralidade foi retirado. É a segunda vez que ele é retirado dessa casa para adequações. O que será que virá de agora subentendido nas entrelinhas, com mensagem subliminar? Qual é o segredo? Qual é aquilo que não é comentado nas reuniões para os pares? Aprova o projeto lá, porque é para criar a secretaria, é bom. Mas traz a carona de certos trechos de tamanho e moralidade que a gente só acredita vendo, e vendo não acredita, infelizmente. Mas, enfim, acredito eu, inclusive alguns pares, que fizeram o lobby para a entrada daquele projeto, já estão mudando de opinião, por tamanha e moralidade, e a gente tem que reconhecer isso, onde já se viu. A gente está tendo na nossa municipalidade funcionários que ganham R$ 1.300, R$ 1.400 registrados na carteira, e aí a gente vai aumentar em mais de R$ 1.000,00 o salário de um único funcionário, de comissão ainda, que está lá já sabendo o quanto ganharia antes de entrar. Gente do céu! Então, parabéns aos colegas que fizeram forças, não tive presente, mas estive participando de algumas articulações, para que aquele projeto não fosse votado de urgência especial, colocado goela abaixo de nós, vereadores, foi retirado e nós não votamos, então, a urgência especial. Parabéns! Aí o projeto volta para ser tramitado normalmente e é retirado pela segunda vez. Poxa, gente, está ficando feio para nós, vereadores. Esse entra e sai de projeto. E se a gente não lê o projeto e vota de qualquer jeito? Ia ser aprovado. Então, fica um apelo aos colegas, vamos ler e reler os projetos, se preciso pedir apoio jurídico aqui da casa, para entender as entrelinhas, porque muitas vezes um aumento de salário pode não estar tão explícito com as palavras aumento salarial, mas ele pode estar como troca da referência A tal para A tal. E aí é onde nos pega de surpresa, e causa um impacto financeiro gigantesco no nosso município, que carece e carece e carece de recursos. Bom, entra mais uma vez em regime de urgência especial, o projeto pedindo 142 mil reais para os festejos, que, inclusive, estão sendo anunciados. Ora, como que você vai anunciar se ainda não tem recurso aprovado? Mas se você anunciou, quer dizer que você, então, não precisa desse recurso retirado do do décimo da Câmara, que já é curto. Do décimo da Câmara, que é por lei 7%, já vem há dois anos, apenas quatro, pois as despesas da casa não são muitas, e agora quer a retirada antecipada. E já me posiciono contra, pelo fato de que há um bom tempo, o do décimo é esperado, a devolução do do décimo é esperado pelo Executivo para o pagamento dos décimos terceiros dos funcionários. Haja vista a nossa folha salarial, passa dos 50% da arrecadação municipal mensal. Então, a gente teme que essa imprudência festiva possa causar ali na frente uma falta de um atraso salarial ou qualquer coisa do tipo. Até porque a gente sabe que os festejos da nossa cidade, eles estão sendo sustentados apenas por iniciativas privadas. E aqui eu aproveito para parabenizar o João Lucas, que está aqui na nossa sessão, pelos festejos que vem fazendo no Pesqueiro do Ricardinho, a Javista Festa do Peão, muito bem organizada e muito bem frequentada por bastante pessoas do município, pessoas da região toda. Sem um real, um centavo de dinheiro público, a gente precisa ressaltar. E a gente se espanta, porque a gente sabe que é importantíssimo, e eu sou muito a favor de eventos. Haja vista que já promovi vários tipos de eventos, não só aqui em Guaracê, como nas cidades da região. Sei da importância do movimento, do fomento à economia, que os eventos acontecem. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho um filho que está precisando de remédio. O filho está precisando de remédio. Meu filho está precisando fazer uma cirurgia. Minha filha está precisando de um, sei lá, de um aparato ali medicinal, ou de uma consulta. Eu vou lá e compro um Playstation? Eu vou comprar um Xbox para jogar? Para festejar? Ou eu vou gastar? Então, assim, a gente teme e se preocupa demais com as prioridades que estão sendo dadas no município, e mais ainda com a falta de planejamento. porque em cidades da região que a gente vê aqui na nossa circunvizinhança, com um ou dois meses de antecedência ao aniversário da cidade, já é solto um cronograma de todos os eventos que vão acontecer do dia 1 ao 31 do mês em que a cidade faz aniversário. A gente, com 15 dias, foi soltado soltado que ia ter um festejo X e não chegou para a gente nada, chegou agora um regime de urgência, opa, preciso de dinheiro. Mas em vídeos aí nas redes sociais, existe uma economia, está sendo poupado, mas, ora, se está sendo poupado, precisa do dinheiro da Câmara que é resguardado para pagar 13ª, 6ª básica no final do ano? Me preocupo, temo, mais uma vez, não sou contra o festejo, temos que ter, inclusive, vamos ter agora o jogo das estrelas, que o próprio poder público vai ajudar, isso é bom, mas a iniciativa privada, a iniciativa do organizador, que é o Diego, inclusive, está dando muito mais do que 60% do valor do evento. E aí a gente se depara com um detalhe sórdido, nós não temos alunos da escolinha de futebol, aliás, a escolinha de futebol desde fevereiro, que foi postado vídeos ironizando alguns vereadores que a escolinha de futebol iria voltar, desde fevereiro ela não voltou, hoje a gente vai ter um evento futebolístico, nós não temos alguém que organize as crianças para fazer um jogo preliminar num evento de tamanha grandeza, que é o jogo das estrelas, que vão vir aí pessoas renomadas do cenário nacional futebolístico, que vai engrandecer muito a cidade, que vai trazer pessoas para ver a nossa cidade, nós não temos, vai vir uma escolinha de Mirandópolis fazer a preliminar, isso me entristece dum tanto, porque eu e alguns outros colegas estamos há tempos pedindo o retorno da escolinha de futebol, mas vamos pôr brinquedo na praça, vamos fazer festa, e coisas simples que atendem a população não estão passando aqui nessa casa. E me assusta ainda a subserviência de alguns que fazem lobby para que esses projetos entrem goela abaixo da nós aqui, da nossa Câmara, da nossa pauta. E aí eu ressalto a força que nós temos que mostrar, a Câmara tem força, a Câmara tem posicionamento e a Câmara tem que ser acima de tudo independente, porque se a Câmara for aceitar tudo que vem de lá, não precisa de Câmara, não precisa de Câmara, mas enfim, isso me assusta, isso me dá calafrios, porque falta planejamento, e aí falta inclusive, a gente comentou no bastidor aqui, não houve uma consulta sequer, um pedido de opinião sequer para nenhum de nós, nenhum dos nove colegas, sobre como poderiam ser os festejos ou a festa X, etc e tal, não houve essa consulta, porque nós fomos meio que unânimes ao falar assim, pô, faz uma festa mais modesta, dois dias, que não comece no domingo e acabe na terça, porque as pessoas trabalham, tudo bem, é de graça, é de graça entre aspas, né, é de graça para você ir lá e acessar a festa, mas está custando a falta de remédio dentro do posto de saúde, então a gente tem que ver prioridades, eu defenderei sempre prioridades, aos que discordam e a gente tem que respeitar, normal, assim como eu respeito, espero que me respeitem, tá, mas eu sou pago e muito bem pago para emitir a minha opinião, defendê-la e defender aqueles que pensam como eu, isso é a democracia e a gente vai lutar sempre pela democracia. Eu quero fazer um registro aqui a respeito do jogo das estrelas, né, o organizador o Diego, ele pediu para comunicar e assim farei que a doação de alimento será totalmente distribuída pela organização do evento, por ele e a sua equipe, para algumas entidades e para famílias carentes cadastradas diretamente com ele, então a todos que tiverem e nós conhecemos muitas famílias carentes, peçam para ir até a loja dele, ao lado da padaria Estelute e cadastrar essas famílias carentes que são suscetíveis a receber essas doações de alimentos, a gente tem que respeitar essa atitude louvável por parte do Diego que se esforça muito para trazer evento desse porte, evento esportivo desse porte aqui para a nossa cidade, e a gente quer que o evento seja um sucesso. Voltando, aí eu já vou pegar um gancho que eu estava conversando com o vereador Ivo, as prioridades das prefeituras são tão sem conexões ou talvez momentâneas, a popularidade está baixa, vamos lançar aquilo lá que o pessoal gosta, a gente volta no populismo, na política do pão e circo e tal. Nós vamos apresentar e convido os colegas que quiserem assinar juntamente comigo, nós precisamos de três assinaturas para pelo menos apresentar, o executivo já sinalizou o seu conta, mas nós vamos apresentar aqui as emendas impositivas, porque, já que está economizando tanto dinheiro e mais está pedindo para a Câmara, a bênção da Câmara, por que não podemos aprovar a nossa tão sonhada emenda impositiva? A emenda impositiva é para fazer essas indicaçõezinhas que estão respondidas aí como foi registrada, que é pintar um par e fazer um quebra-mola, podar uma árvore, tampar um buraco, que são tão necessárias quanto qualquer tipo de festa que possa ter, que aí sai do orçamento direcionado para cada vereador, cada vereador vai ter cerca de apenas 40 mil reais por ano, aí se o vereador é da base e quiser devolver para o prefeito, o vereador pode fazer isso, se o vereador quiser comprar tudo em cesta base que distribuiu, o vereador pode fazer isso, se o vereador quiser fazer uma ação conjunta com o prefeito, ele pode fazer isso, mas se o vereador quiser dar prioridade para indicações pequenas que não são atendidas, o vereador deve fazer isso e nós iremos apresentar essa emenda, é uma emenda que infelizmente alguns aí não gostam ou acham que vai atrapalhar o orçamento do executivo, mas a gente está falando de 1,2% do orçamento dá 40 mil reais por vereador por ano, isso não é nada, se eu perguntar para cada vereador aqui quantas emendas ganhou por ano, passa dos 300 mil, mas eu encerro minha fala parabenizando os colegas que não estão deixando a subserviência tomar conta dizendo que para que o mal prospere basta que os bons não façam nada, ainda há bons que estão fazendo, boa noite, uma boa semana, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Francisco Oliveira Silva Peço a palavra, senhor presidente Tenho a palavra, vereador Sr. Presidente, novos pares, público que faz presente, pessoas que nos assistem pela internet, Sr. Presidente, eu pedi a palavra nesse momento para primeiro agradecer o apoio dessa casa pelos dois requerimentos meus aprovados, primeiro pedindo informações sobre os cargos de secretaria, essas informações quando chegadas aqui servirá muito para que nós possamos estudar a matéria da criação de cargos de secretaria e podermos tomar nossas decisões e também sobre a diária dos motoristas que é um tema bastante caro, bastante debatido aqui nessa casa ao qual os motoristas têm ansiedade para que o senhor prefeito atenda essa necessidade tão preemente e alimentar que é prioritária para o município. Eu também queria falar sobre a minha indicação 80-2022 que é um pedido de zonomia. Chegou nessa casa e depois foi retirado o projeto de lei em que o senhor prefeito estava aumentando a referência 34-36 por cargo do secretário de obras em torno de 14,3%. Então, nada mais justo do que aumentar para todos os servidores, já que nós estamos em setembro e houve já aumento no início do ano. Então, para criar uma isonomia, uma equidade e uma igualdade a todos os servidores, a minha indicação é no sentido de que esse aumento seja para todos os servidores. Não sei se o vereador Ivo esteve no mandato em que eu estive, eu acho que não. quando o atual prefeito era vereador e o prefeito Alceu Caetano chegou nessa casa com um aumento do salário dos secretários, dos vencimentos dos secretários. Aí ele calculou o aumento e pediu através de indicação um aumento para todos os servidores. Então, é uma ideia que também ele já teve aqui nessa casa quando ele foi vereador. Eu não acho que ele é contra, já que naquela época ele também não foi contra. E também eu quero falar sobre a emenda que eu apresentei junto com o vereador Adriano, a emenda substitutiva de 160 mil para 50 mil e uma das justificativas que nós fizemos foi no sentido de que a situação do nosso município está muito precária e não é de hoje, já faz um bom tempo que nós estamos com muitas dificuldades, a população está com a falta de remédio muito grande, o argumento de que há remédio que vem de verba federal e estadual é importante, eu concordo, mas na ponta final o munícipe está sem remédio. E se existe uma sobra que o senhor Nelson Tanaka deixou, deveria do Ivo, acho que 2 milhões e pouco, se não for para comprar remédio, fazer um atendimento básico da população, para que servirá então? Já que dinheiro público tem que ser gasto como prioridade. Também a falta de recape do município salta aos olhos, a gente vê. Os pernilongos estão nos atacando de forma implacável, a população toda, não existe um projeto, um planejamento de detetização aos focos de pernilongo, pode causar doença, e a gente sabe, nós já sofremos muito com a dengue e o que a gente nota é que está faltando uma organização melhor nessa situação do nosso município. Então, quando está nessa situação, a gente tem sempre, como disse o vereador que me antecedeu, o vereador Neto, tem que se preocupar em atendimento às prioridades do município. É por isso que eu apresentei essa emenda de 50 mil reais junto com o vereador Adriano Freschi, para que nós possamos, sim, dar um carinho às crianças, mas que sobre 110 mil nas contas do município para que o prefeito gaste com prioridade. Ao mesmo tempo, estaremos atendendo o anseio da população, especialmente às crianças, mas deixaríamos no caixa 110 mil reais em que o prefeito pode usar comprando remédio, fazendo um trabalho de detetização, cuidando de nossas ruas, cuidando das nossas ruas também que estão às escuras. Uma outra situação, senhora presidente, que eu queria chamar aqui a atenção é que tem alguns requerimentos meus que não estão vindo, às vezes, mal respondido ou de forma bastante genérica. É preciso chamar a atenção da administração pública que requerimento de vereador que não é respondido é motivo de improbidade até de cassação. então tem que organizar lá o pessoal do gabinete e tomar esses cuidados porque os requerimentos que nós temos feito aqui eles merecem que sejam muito bem atendidos. Por enquanto é só, muito obrigado. Iago Leite Queiroz. Peça a palavra, senhora presidente. Tenha a palavra, vereador. Boa noite, senhora presidente, nobres parentes, público presente, pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma sessão novamente, por estar aqui com vocês. Para quem vem nos prestigiar sempre aqui, que nos motiva estar aqui também. gostaria de começar agradecendo as belíssimas palavras de apoio e admiração do nobre colega vereador Neto Fernandes. Às vezes o nobre vereador milita sozinho em muitas pautas aqui, mas sabe que você tem o respeito, a minha admiração e parabéns pelo parlamentar que você é. Tá bom, nobre? Muito obrigado também pelas palavras. Fico muito contente mesmo, de coração. Gostaria de começar falando sobre a minha indicação. Esses dias atrás eu fui abordado no próprio serviço mesmo, sobre essa questão do consultório do Entário, do Valeriano, que foi retirado acho que ano passado. Eu realmente tenho que informar que eu não sei como se encontra, se algum de vocês souberem, podem pedir a palavra também. Eu não sei como é que está essa situação, não sei se realmente não está tendo mesmo, não tive tempo de procurar saber, mas é algo que é necessário. Eu lembro quando eu estudava lá, existia, eu era um jovem, uma criancinha que não tinha condições realmente de ir ao dentista, de ir ao médico aqui, pagar uma consulta ali e tal, e realmente vi a importância de ter esse apoio de um dentista nessa escola, que pudesse ver a situação de cada criança. Eu acho que isso aí é maravilhoso, é um trabalho lindo por ser municipal e vamos esperar a indicação, também vou procurar entrar em contato, ver se pode realmente, o que pode ser feito, porque as nossas criancinhas merecem. Nobres pares, eu fico muito feliz pela retirada desse projeto que teve aí, teve uma boa repercussão, acredito eu, acho que as pessoas começaram a buscar um pouco mais de esperança na nossa política, porque às vezes a nossa omissão às vezes deixa as pessoas incomodadas. E nós somos a voz da população. Se você não representar aquele que te apoiou, que deu o seu voto, que falou, olha, você vai me representar, eu quero que você seja o meu representante, seja a minha voz, qual o seu papel aqui nessa casa? Eu sei que nós devemos ter o respeito, a educação, o zelo, só que nós não podemos ser omissos. Então, quando acontecer uma coisa errada, vocês podem falar, não tem problema. Então, acho que eu deixo esse recado para vocês, nós sabemos que existe posição, situação, tudo, mas tem hora que é necessário. Nós estamos falando de verdade, então, nunca é demais falar sobre verdade e honestidade. É isso que eu tento trazer a cada palavra, a cada discurso meu aqui. que eu não sou mais inteligente, eu não sou mais experiente, mas eu sim trago comigo essa questão da verdade e da honestidade. Então, fica para vocês aí um conselho, bem simples e humilde. Gostaria de falar sobre esses, mais uma vez, chegou esses projetos de urgência especial, né? Mais uma vez, a casa, ela recusou, parabéns, né? Realmente, não havia necessidade hoje de entrar ainda essa urgência especial. Mas, sobre esse projeto de 142.500 e dos brinquedos de 160.000, eu gostaria de falar, dar um belo exemplo, né? Que, sobre necessidade e desejo. Necessidade e desejo. Confundindo os dois, isso pode gerar um problema. Se você for pegar, assim, um exemplo, teve uma pesquisa de compra da internet, 44% das pessoas compram por impulso. E 41% dessas pessoas que compram por impulso, elas têm dívidas, elas não sabem administrar o seu recurso, o seu dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque isso, na administração pública, isso não pode acontecer. Jamais isso pode acontecer. Esse projeto de 142.500, numa reunião que nós tivemos, na prefeitura, há 20, 20 e poucos dias atrás, disseram que não seria necessário passar nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de projeto, perdão, aqui nessa casa, porque havia ficha de com 200 mil. O que nós vemos foi que não é verdade, né? Tem uma ficha de 40 e poucos mil e aí chega esse projeto de 142.000 para ser aprovado. é assim. Então, mas o que é necessidade? Necessidade é algo que você não consegue viver sem. É a prioridade que os nobres pares falaram hoje. É a prioridade. A necessidade da nossa vida, da nossa existência, é o quê? A água, o alimento, moradia. Isso é necessidade. O desejo, se você for pesquisar o desejo no dicionário, eu peguei aqui, quero partilhar com vocês. O desejo é a tendência da vontade, a busca do conhecimento, a posse ou desfrute de alguma coisa, anseio ou carência consciente. Olha aqui, a vontade, objetivo, ambição e cobiça. Ah, mas por que você está falando isso? Porque tem projetos que realmente são verdadeiros, são interessantes, mas tem projetos que não são necessidades no atual momento. Vamos pegar o caso da festividade da nossa cidade, são quatro dias de festividade. Nobres, todos sabem que nós sempre batemos na mesma tecla do que está faltando, do que está errado, mas não tem como fugir, porque a necessidade que nós temos é isso. Poxa, mais uma vez eu falo, eu trabalho na área da saúde, eu vejo às vezes os medicamentos que faltam na nossa farmácia, no posto, são medicamentos simples, mas aí você vai tirar algo de uma necessidade para fazer uma festa de quatro dias, poxa, será que não seria necessário dois dias, talvez? Dois dias? Geraria uma economia mais bacana? Se você pegar as datas da festa, se não me engano, começa no domingo, vai domingo, segunda, terça, são dias assim, teoricamente, impróprios, mais, quem sou eu para falar? Eu acredito que projetos como esse, falta planejamento, o nobre par Neto falou muito bem, o planejamento, vocês que organizam o evento, vocês sabem como é difícil organizar um evento deste tamanho, e desta grandeza, e deste símbolo que é a festa do abacaxi. E chega a esse valor assim, é gritante, por isso, eu parabenizo a emenda feita pelos nobres pares Adriano e Francisco, dos brinquedos, eu acho que é a hora de apenas colocar um aqui, esperar ver como é que vai ser a situação, se realmente vale a pena, se o material é bom, para depois se puder se investir. Apenas para finalizar, gostaria de dizer que a falta do apoio ao esporte e aos outros lugares, a cultura, é nítida. Nós temos apenas projetos voluntários, nós não temos um projeto, por exemplo, que nós tínhamos antes da escolinha de futebol, é por isso que eu gostaria de parabenizar as pessoas que trabalham, que buscam realmente resgatar as tradições da nossa cidade, seja com projetos ou com realizações festivas. O caso do João Lucas, ele sempre procura trazer essas festividades com a cara, com o peito e com a coragem. Isso é algo admirável, porque não é fácil fazer isso. Nós temos que parabenizar também o Diego, o Diego, os contatos que ele tem nessa questão do jogo das estrelas, é algo admirável. Ele está trazendo para cá pessoas que nós talvez nunca conheceríamos por morar tão distante da capital e por ser pessoas que já jogaram, talvez nós não termos oportunidade de ter esse contato uma vez com os craques, os clubes que nós torcemos e ser realizado um jogo desse também numa cidade como a nossa, é algo louvável. É algo assim, nós temos que tirar o chapéu. Não é uma vez que você está falando isso, porque nós temos que parabenizar esses munícipes que se dedicam, se doam à nossa cidade e também contar sempre com apoio. Essas pessoas sempre que for fazer alguma atividade é interessante o município ajudar. Às vezes só bater a porta na cara deles que muitas vezes acontece, não é necessário. Às vezes você afasta as pessoas. E eu queria deixar essa mensagem, que pudesse ser sempre investido nas necessidades. Eu não sou contra as festas, eu não fui contra as secretarias, eu sou contra as coisas como estão sendo feitas e realizadas. é bem simples e bem prático. Senhora Presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite a todos, presidente, boa noite a você que está nos acompanhando. Sabe que eu ganhei muito, né, já ganhei muito o fato de, esses dias, a pessoa falar que continua acompanhando a sessão por causa de alguns vereadores e eu estando nela fico muito contente porque dá para saber que o meu trabalho está sendo realizado com verdade e honestidade. Por hoje é só, boa noite, muito obrigado. Osmar Rodrigues da Silva, Adriano Fresco, peça a palavra, senhora presidente. Tenha a palavra, novo vereador. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, pessoas que nos assistem via internet, pessoas que nos assistem presencial aqui. Meu boa noite a todos. Primeiramente, venho falar a respeito desse projeto que vai ser votado nessa casa hoje, de 160 mil para comprar pregrauds, para colocar em três praças no nosso município, na onde a gente em conversa com várias pessoas reclamando falta de medicamento, pessoas reclamando, esperando em fila por atendimento que fica para poder agendamento, coisas que fica esperando o SUS, sendo que se tem dinheiro sobrando, pode pagar particular, para poder adiantar. O município tem condições de dar prioridade a certas pessoas para que façam esses exames. Quando tem dinheiro sobrando, acho que a saúde é em primeiro lugar. Acho que todos concordam aqui que não tem nada melhor do que a saúde. Não adianta você ter dinheiro, ter tudo e não ter saúde. Então, eu e o novo vereador Francisco fizemos uma emenda, peço apoio aos nobres pares para que atenda as nossas crianças do município que coloque um pre-ground na praça, pelo menos. Um, 50 mil reais consegue comprar um, sendo assim, sobra 110 mil reais que poderia servir para arrumar o ônibus, que o ônibus vive quebrando direto, faz uma revisão completa nesse ônibus ou troca ele. Hoje, com 180 mil, o senhor prefeito já passou por essa casa para comprar um ônibus, apesar que não comprou até hoje, mas passou para comprar um ônibus para atender nossos estudantes. Temos um problema que está gravíssimo na nossa cidade, que está todo mundo reclamando sobre os pernilongos e, agora, vindo a chuva, pode ser que volte o problema da dengue, que é pior que o pernilongo. O pernilongo, você passa apurado com ele, mas ele não te derruba num judia da pessoa igual a dengue. Então, a gente vem pedir para o senhor prefeito que reveja esse tratamento desses insetos que vêm trazendo problemas no nosso município. Também, a nossa cidade vem tendo muito problema com infraestrutura, ruas esburacadas, falta de saneamento. Então, a gente vem pedir para que ele use um pouco dessa economia para atender o anseio do nosso munícipe também. Porque ele mandou um projeto que foi retirado agora, criando três cargos, como foi falado aqui nessa tribuna, só que ninguém falou que os três cargos que ele estava criando também ia ser referência 36. Seria um pagamento de R$ 6.201 para os cargos que estavam sendo abertos. Isso daí também a gente tem que rever, porque hoje abre uma secretaria de esporte. Você vai pagar R$ 6.200 para um secretário de esporte, R$ 6.200 para um secretário de meio ambiente, R$ 6.200 com secretário da cultura. Gente, nós vamos parar, não aguenta, o município não aguenta isso. Então, eu, no meu modo de ver, eu peguei as referências, hoje, eu tenho certeza que tem, acha de monte de pessoas competentes que toca o esporte, toca o meio ambiente, toca a cultura com a referência 23, que é R$ 3.100. E eu tenho certeza, porque quantos funcionários tem dentro daquela prefeitura que recebe R$ 1.500. Então, ele retirou esse projeto para adequações e espero que ele venha adequado, inclusive, com moral, com o pagamento de quem vai trabalhar nessas secretarias, porque acho que cabe a todos nós ficar de olho nisso aqui também, porque não tem sobre o secretário da saúde, secretário da educação, nós vereadores vemos lá que eles ficam lá, o trabalho que eles têm, a luta que eles têm, a cobrança que eles têm. Então, são secretários que é merecedor pelo que ganha, porque não é fácil você ser secretário da saúde e nem secretário da educação. É só cobrança, é só problema, tem muita gente envolvida, então, tem equipes envolvidas. Agora, abre uma secretaria, por enquanto, só vai ter o secretário lá. Até ele formar essa secretaria, que também não vai ser muita gente, acredito eu, porque não tem como, mesmo, né? Então, fica a dica, fica a dica aí. E o novo vereador Neto falou sobre alimentos, é arrecadado o Diego Bolera, quem quiser fazer a inscrição com o Diego, inclusive, eu já fui lá pessoalmente e conversei com o Diego, falei para ele que ele separe alguns alimentos e mande para a Casa de Apoio de Barretos, que lá tem muita gente que não tem condições e vai lá e lá não tem, às vezes, não tem o que comer. Então, eu pedi para ele, para ele ver com bons olhos, ele prometeu para mim que posso deixar que ele vai mandar, vai destinar alguns alimentos para a Casa de Apoio de Barretos. Sem nada mais, muito obrigado a todos. Reaberto os trabalhos, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Freschi, presente. Fernando da Silva e Gimenez. Presente. Francisco Oliveira Silva. Presente. Gércio Guilherme Cordeiro. Ivo Luperini. Manuel José Fernandes Neto. Osmar Rodrigues da Silva. Patrícia Cristina Caetano do Nascimento. Presente. Tiago Leite Queiroz. Presente. Confirmada a mesma presença regimental dos senhores vereadores, declara aberta a ordem do dia. Emenda substitutiva ao projeto de lei 047, sobrescrita pelos vereadores Francisco Oliveira Silva e Adriano Freschi. Em discussão. Ninguém quer... Peço a palavra, senhora presidente. Tenha a palavra, novo vereador. Senhora presidente, nobres pares, peço apoio a vocês para que essa emenda passe, para que a gente traga uma economia para o município de 110 mil e que atenda a vontade do prefeito de fazer o brinquedo para as crianças na praça, sabendo sempre que, quando eu era criança, para mim ir no estádio, tinha que vir no estádio aqui. Quando vinha um parque de fora, onde ele estivesse, todas as famílias tinham que ir lá. Circo, mesma coisa. então, eu não vejo necessidade de urgência para estar fazendo, colocando um playground em cada bairro, sendo que, se pôr um no centro, vai atender o anseio de todas as crianças. Sem nada mais, muito obrigado. Continuem em discussão. Ninguém mais querendo discuti-la. em votação. Aqueles que concordam com a emenda ao projeto de lei 047 de 2022, ficam como estão. Os que discordam a emenda queiram se levantar. Fica aprovada a referida emenda. Encaminho o projeto de lei número 047 de 2022 à comissão de justiça e redação para ser novamente redigido na forma do aprovado com redação final. Determino ainda que o projeto de lei com a sua nova redação seja encaminhada às comissões para emissão dos pareceres. Suspenda a sessão. Reaberto os trabalhos, solicita ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Freschi, presente. Fernando da Silva Gimenez. Francisco Oliveira Silva. Presente. Jairso Vieira Cordeiro. Ivo Luperini. Manuel José Fernandes Neto. Osmar Rodrigues da Silva. Patrícia Cristina Caetano do Nascimento. Presente. Iago Leite Queiroz. Presente. Confirmada a mesma presença regimental dos senhores vereadores, declaro aberta a ordem do dia. Projeto de lei 047 de 2022, sobrescrito pelo prefeito Ayrton José Gomes, que dispõe sobre abertura na Contadoria Municipal de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50 mil, destinado à aquisição de brinquedos para ser instalado nas praças. em discussão. Ninguém quer... Tem a palavra, senhora presidente. Tenha a palavra, vereador. Senhora presidente, eu sou favorável à compra dos brinquedos para a cidade toda, todas as praças, e no mesmo momento eu respeito a decisão dos outros novos pares, né? E, tipo assim, eu vejo assim, como eu tenho três crianças e dá uma bala para uma só. Então, senhora presidente, eu sou favor que coloque nas três praças que nem está citado no projeto que o prefeito me disse, respeitando o voto dos outros vereadores. Obrigado. Continuem a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tenha a palavra, vereador. Peço apoio de todos os vereadores para que esse projeto R$ 50 mil seja aprovado. É evidente que, com o passar do tempo e com a cidade estando em ordem, com os problemas básicos, elementares que a Constituição diz que são princípios constitucionais que a saúde, a vida e a segurança das pessoas, cidade estando tranquila, é evidente que, vindo para cá, na Casa de Leis, há pedido para colocação em outras praças. Evidentemente que essa casa não se furtará a votar favorável. Então, como disse o vereador Adriano, Paulo atira na mente, aos poucos, vamos votando favoravelmente e implantando esses playgrounds das crianças de acordo com a necessidade do município que hoje necessita tão fortemente em investimentos em sistemas básicos de saúde, educação e, principalmente, em infraestrutura do nosso município. Obrigado. Continuem discussão. tem a palavra, não é o vereador? Quero declarar meu voto aqui. Após a emenda dos nobres, diminuindo abruptamente o valor de 160 mil para 50 mil, nesse sentido, eu sou a favor da instalação do brinquedo na praça, principalmente, nesse momento de crise, de recessão, de pega dinheiro, toma dinheiro, pede dinheiro, não está tendo, está tendo, está economizando, não está economizando. E eu acho que esse projeto virou ideológico, porque não faz sentido você ir contra uma emenda e depois ir contra o projeto, porque tem que ser os três, mas não tem que ser os três. Claro, a gente respeita, mas se você coloca num local em comum, toda cidade pode fazer usufruto desse brinquedo. E aí, como alguns lançaram na internet que este vereador estava contra os brinquedos para a população, para as crianças carentes, lançaram isso deste vereador, que foi marcado em uma publicação outrora. meu voto prova que eu não estou contra os brinquedos. Meu voto prova que eu estava contra a falta de planejamento e o grande orçamento para a compra de algo que não é tão prioridade como a compra de um remédio, por exemplo. Então, após a emenda de V. Exª, junto com outra V. Exª, outro nobre, eu fico tranquilo em ser favorável à instalação de brinquedos para as nossas crianças. Feito esse esclarecimento, sou a favor do projeto. Sem mais, Sra. Presidente. Continuem em discussão, ninguém mais querendo discutir, nem em votação. Aqueles que concordam, fica como estão. Os que discordam, queiram se levantar. Fica aprovado o referido projeto de lei. Solicito à Secretaria que encaminhe seu autógrafo ao Executivo Municipal. Como não há mais matéria pautada para a ordem do dia, solicito que o senhor secretário faça a chamada dos vereadores inscritos para fazerem uso da palavra e explicação pessoal. Manuel José Fernandes Neto. Peço a palavra. Tem a palavra, não, vereador? Senhora Presidente, nobres pares, público presente, todos que nos assistem pela internet e principalmente os que militam nas redes sociais. Que fique registrado que nesta noite fui favorável à instalação dos brinquedos para todas as crianças do nosso município. Sem mais, senhora Presidente, meu boa noite, muito obrigado, boa semana a todos. Iago Leite Queiroz. Peço a palavra, senhora Presidente. Tem a palavra, vereador. Obrigado. Senhora Presidente, nobres pares, eu fico muito feliz pela aprovação da emenda e do projeto subsequente. Acredito que o município, ele juntou a necessidade de colocar algum brinquedo para as crianças, para o lazer, junto com o desejo. É claro que é necessário ter lugares para as crianças brincarem. Acredito que vai ser muito interessante ter um lugar. nós podemos avaliar, ver como é que vai ser esse brinquedo, se realmente vai ter a demanda de crianças mesmo necessárias. Às vezes as crianças não podem gostar também. Às vezes, como podem adorar. Vai gerar uma economia para o município, como vocês mesmos citaram, de 110 mil. É um dinheiro que a gente pode, a gente não, o Executivo pode resguardar lá para futuras melhorias, como vi falar sobre a piscina, sobre outra coisa ali. Então, olha só, a Câmara, ela também pensa em várias coisas, assim como nós temos vários desejos, várias vontades, nem tudo nós podemos fazer, mas até mesmo com as indicações. Então, acredito que isso vai ser muito vantajoso para a nossa cidade e por hoje é só. Adriano Fresco, peça a palavra, Sra. Presidente. Tem a palavra, vereador. Obrigado. Obrigado. Boa noite, novos pares, público presente, pessoas que nos assistem via internet. Também venho aqui agradecer o apoio dos novos vereadores que apoiou nessa emenda, na onde conseguimos atender à vontade, o anseio dessas crianças para ter um playground na cidade, na onde vai atendê-la toda a nossa população. e futuramente, como o novo vereador Iago disse aqui agora, se for uma coisa assim, que a demanda for muito grande, por que não pôr outro, o ano que vem, com outro orçamento? Então, fica aí a dica, vamos ver qual vai ser o resultado final assim que está lá esse daí, se for um bom resultado, por que não com outro orçamento num ano futuro, a gente não consegue pôr em outro bairro. E venho aqui também que eu vou estar entrando com requerimento para semana que vem para o senhor prefeito, para saber como que está a licitação, porque fiquei sabendo que o Gustavo foi encostado, disse que ele não tem senha, ele não consegue fazer a licitação, ele não faz mais nada lá. Então, eu acho o seguinte, quando passou por essa casa, foi atrás de uma pessoa que fosse ajudá-lo, não encostá-lo, entendeu? Então, vou fazer um requerimento para saber a realidade do que está acontecendo e o porquê está acontecendo isso, porque se ele não dava conta sozinho, a outra também não está dando, porque não vejo nada, nenhuma licitação em andamento que soltou, pelo menos das emendas dessa casa que os nove vereadores, que nós vereadores tivemos, até agora não teve resultado final de nenhuma. Então, vou estar entrando com esse requerimento para saber sobre o que está acontecendo no setor de licitação também. E também estive andando nas estradas rurais, para frente do Tiquinho ali, até chegar no viaduto e o Taca na Caguma, eu vi ali vários caminhões de moledo jogados ali, vários. Vou estar entrando com requerimento também para saber se é do município ou se é da Via Rondon que está armazenado lá, então não posso falar de onde que é, porque é muitos caminhões e ali não tem atoleiro, ali não tem nada, se for do município, espero eu que não vai ser usado ali, porque ali não tem atoleiro, ali não tem nada e tem lugares críticos no município que poderá ser usado, mas, primeiramente, vou fazer um requerimento para saber realmente de quem é aquele moledo e onde vai ser usado. Sem nada mais, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Sem mais vereador inscrito, senhora presidente. Atendido todos os vereadores inscritos para falar em explicação, pessoal, informo que a data prevista para a próxima sessão ordinária será dia 26 de setembro de 2022, ou antes, caso algum fato extraordinário a justifique. Nada mais a tratar, agradeço a Deus pela proteção recebida, bem como a todos aqui compareceram e prestigiando o nosso trabalho. Obrigada a todas, uma ótima semana. e aí barco e o Fernando, tá? Então, já tem publicação, mas o todo mundo falou que a gente tem que se nunca aconteceu dessa parte aí, entendeu? o cabelo de caseiro e nós falando aqui as coisas da gente pessoal. Então, assim, infelizmente, eu não sabia que a gente